Estamos dando início à primeira sessão remota aqui da Câmara de Duques Caxias. Peço agora ao vereador e primeiro secretário Cláudio Tomás que faça a verificação de quórum. Bom dia a todos, 19ª legislatura, 9ª reunião ordinária de março de 2021. Senhor presidente, 17 vereadores presentes. Legal, legal, aberta a sessão, peço ao vereador Cláudio Tomás que faça a leitura do clavento. 10ª legislatura, 9ª reunião ordinária de 30 de março de 2021, mensagem 016 de 2021. O senhor prefeito, caminhando o projeto de lei 011 de 2021, dispondo sobre a criação de um fundo municipal de combate à pobreza e às desigualdades sociais. Em obediência constitucional à emenda constitucional nacional, número 31 de 2021, de 14 de dezembro de 2021. Indicação de número 384 de 2021, do excelentíssimo senhor vereador Alex Freita Marques, solicitando o excelentíssimo senhor prefeito a retirada de início do idúrbio existente ao longo da avenida Nimo Benéfico, bairro Chacra Rio Petrópolis, segundo distrito desse município. Indicação de número 987 de 2021, do excelentíssimo senhor vereador Alexsandro Silva Farias, solicitando o excelentíssimo senhor prefeito, em caráter de urgência, disponibilização de carro Vapol para desobstrução das galerias de redes de esgoto existente ao longo da rua São Jorge, juntamente, juntamente, na confluência, com a rua Benevito Muto Moreira Machado, bairro Pilar, segundo distrito desse município. Indicação, 988 de 2021, do excelentíssimo senhor vereador Carlos Augusto Pereira Sodré, solicitando o excelentíssimo senhor prefeito, em caráter de árvore das galerias, de poeiras, de poeiras ao longo da rua, projetado assim, Jardim das Margaridas, das Margaridas, perdão, bairro Jardim de Pimavera, segundo distrito desse município. Indicação de número 991 de 2021, do excelentíssimo senhor vereador Celso Luiz Pereira Nascimento, solicitando o excelentíssimo senhor prefeito, com os estudos no sentido de implementar o programa de Caxias, de Cidade Luz, do bairro Pilar Rosário, segundo distrito desse município. Indicação de número 994 de 2021, do excelentíssimo senhor vereador Celso Luiz Pereira Nascimento, do excelentíssimo senhor prefeito, sua intervenção junto com o governo do estado do Rio de Janeiro, ao fim de criar uma estação de trem no bairro Pilar, segundo distrito desse município. Indicação de número 997 de 2021, do excelentíssimo senhor vereador Fernando Isabel da Costa, solicitando o excelentíssimo senhor prefeito, e substituir as lâmpadas de vapor de sódio pelo sistema de iluminação com LED, na rua Divino Bairro, Parto, Beira Mar, primeiro distrito desse município. Indicação de número 999 de 2021, do excelentíssimo senhor vereador Jackson Wagner de Santos Barbosa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, a instalação de sinal luminoso da Vila Brasil, com a extremação com a extremação com o excelentíssimo senhor vereador José Miguel de Mesquita Filho, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, a instalação de sinal luminoso da Vila Brasil, a instalação com a extremação 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 com o excelentíssimo senhor vereador Marcos Fernandes Araújo, solicitando ao seletivo senhor prefeito, em caráter de urgência, um estudo no sentido de promover mutirão no combate à indenia, dengue, zica, chico e cunha, febre amarela, no bairro de Bovanca, o primeiro desfile desse município. Indicação número 1006, 2021, do seletivo senhor vereador Marcos Oliveira Pereira, solicitando ao seletivo senhor prefeito, em recapeamento, asfáltico ao longo da rua Delgado, de Carvalho, Barba e Vila, Rosário, segundo estudo desse município. Indicação número 1009, 2021, do seletivo senhor vereador Marcos Paulo Casal Barbosa, solicitando ao seletivo senhor prefeito, em saneamento básico, em toda a extensão da rua Tarinheta, principalmente na altura 09, do bairro de Jardim Rocha, terceiro distrito desse município. Indicação número 1009, 2021, do seletivo senhor vereador Marcos, do seletivo senhor prefeito, solicitando ao seletivo senhor prefeito, a substituir as atuais lâmpadas de vapor de sódio, pelo sistema de iluminação com lâmpada de LED, da Rua Bela, de centro deste município. Indicação número 1009, 2014, 2021, do seletivo senhor vereador Maurício Guimarães Nascimento, solicitando ao seletivo senhor prefeito, serviço de limpeza, dentalização da escola municipal Cidade dos Meninos, localizado no bairro Pilar, segundo distrito desse município. Indicação número 1015, 2021, do seletivo senhor vereador Moisés Luiz Gomes, solicitando ao seletivo senhor prefeito, obras de pavimentação, drenagem e saneamento básico, ao longo da rua Guaratipa, localizado no bairro Sarapuí, primeiro distrito desse município. Indicação número 1018, 2021, do seletivo senhor vereador Rosilene Lima Oliveira, solicitando ao seletivo senhor prefeito, o seletivo senhor prefeito, substituir as atuais lâmpadas de vapor de sódio, pelo sistema de iluminação com lâmpada de LED, da Rua Júlio Mesquita, Jardim Três Marinhas, primeiro distrito desse município. Indicação número 1022, 2021, do seletivo senhor vereador Moisés Luiz Gomes, solicitando ao seletivo senhor prefeito, reforma geral da escola municipal, regida a série Selir da Silva Cerdeira, localizada no bairro Jardim Primavera, segundo distrito desse município. A indicação de número 1023, 2021, do seletivo senhor vereador, está sendo retirada de palco. Indicação de número 1024, 2021, do seletivo senhor vereador Victor Hugo Leoneo Silva, solicitando ao seletivo senhor prefeito, construção da creche sempre de atendimento à infância caxiense no Pantanal, no segundo distrito desse município. É esse o expediente senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, Cláudio Tomás. Agora, estão abertas as inscrições para os vereadores que quiserem fazer a última palavra. Levanta o evento para poder anotar. Por ordem de inscrição, vereadora Delsa. Bom dia a todos. Bom dia, meu presidente Sérgio Alba. Bom dia aos amigos nobres Edis. O que me faz hoje pedir a palavra, nessa sessão, é para parabenizar o nosso prefeito Austin Reis pelo grande evento que foi ontem no nosso município Duque de Caxias. A vacinação na Praça do Pacificador, Raul Cortez. Foram quase 3 mil doses de vacinas. Driving through e também os pedestres que estavam na firma. Começou às 7 horas da manhã e acabou às 3 horas da tarde. Tínhamos lá SBT, Globo e outros canais. Para tentar intimidar o nosso prefeito, né? Para poder... A quantidade que estavam na fila, aglomeração. Foi o que o prefeito falou. Se eles têm algum outro método para vacinar que não tem aglomeração, que eles falem com o prefeito. E eu também concordo plenamente com o prefeito. Foram pessoas de outros municípios, São João, Mesquita, idosos. Tinha até um senhor que começou a passar mal, porque estava há muito tempo na fila. Eu perguntei de onde ele era. Mesquita. 72 anos. A glicose, chamamos a SAMU, a glicose dele estava lá em 472. E ele falou que só sairia dali para o hospital quando ele tomasse a vacina. E isso ficou 10, 15, 20 minutos até que teve que dar vacina nele para ele poder ir para o hospital. Eu coloco isso para vocês verem. Todos nós já sabemos, é claro, né? Como o nosso prefeito está muito à frente de qualquer outro município, até do Rio de Janeiro. Fico muito feliz de estar participando de tudo isso. não do coronavírus, me entristece, mas dessa força toda na vacinação. Mostrar para todo município, para o Estado, que o nosso prefeito sabe fazer a diferença, que ele ama o que faz. Quando você faz o que você se prontifica a fazer com amor, você faz bem feito. E assim eu vejo o meu prefeito, Austin Reis. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ficam com Deus. Um bom dia e muita saúde para todos nós. Obrigado, muito obrigado. Parabéns, vereadora Doutora Delsa, muito bem colocada pela senhora. Nosso prefeito, Austin Reis, que tenha enfrentado esse coronavírus, não só ele, mas todos nós vereadores. A população do Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, do Brasil, com a chegada da vacina, veio a esperança. Então, o povo está muito esperançoso e por isso que o surgimento dessas crianças é que todos querem ser vacinados. Duque de Caxias tem saído à frente, na frente de... Não, a gente não tinha isso como... como um troféu, mas como um bom exemplo para todo o Brasil. O lugar de vacina é do braço, segundo o nosso prefeito. Nós estamos juntos com o prefeito fazedor, com o maior torrente, que defende a nossa população, o prefeito transformador e nós iremos até o final para defender a nossa população, defender o nosso povo. Muito obrigado, vereadora Delsa, e bem-vindo as palavras. Ouvido agora, o vereador Nivan. Bom dia, presidente. Bom dia, meus novos colegas vereadores. Presidente, inicialmente, parabenizá-lo por esse início de trabalhos remotos nesta casa, que vai ao encontro, justamente, do nosso protocolo no Rio de Janeiro, no Brasil, e a Câmara, mais uma vez, dando um exemplo de como se estabelecer essa relação com a sociedade. Estamos aqui presentes, a maioria dos novos colegas vereadores, defendendo aqui os interesses da nossa população e com o apoio irrestrito, da presidência desta casa, da mesa diretora desta casa. Quero parabenizar os vereadores presentes e que nós, a partir de agora, estaremos aqui, online, fazendo as nossas sessões, representando de forma equívoca todos os nossos munícipes. E quero aqui, seu presidente, estender aqui a minha fala em relação ao comentário da vereadora Delsa, o nosso prefeito, que tem um apoio incondicional dessa Câmara em todas as suas ações que vão ao encontro do interesse público da nossa cidade. e o nosso prefeito, o nosso prefeito, pelo presidente desta casa, pelos nossos colegas vereadores, 28 vereadores, que estão entendendo exatamente esse empreendedorismo, essa vontade de acertar e de continuar o sucesso da nossa população em relação ao casamento através da vacina. O prefeito tem dado um exemplo bastante importante para todos nós. Tivemos lá no Terceiro Distrito, em Marilí, na Vila Gentil, na Cacau, na Praça de Marilí 3, na Praça da Saquara, na Praça da Curatimora e outras comunidades do Terceiro Distrito. A população, realmente, pelo que a Tilda falou, foi muito significante, porque lá na nossa região a gente também teve muitas pessoas de fora. mas, em momento nenhum, a gente deixou de atender, por exemplo, fez esse registro lá na hora. Então, eu quero, mais uma vez, ver da importância que tem no mundo e no mundo de Patelete e realmente para encontrar aquilo que as pessoas que eu sou dele, que é implementar e animar sua governança para favorecer as pessoas. É isso, é para isso que existe o governo e é para isso que nós temos que apagá-la de uma democracia que vai no ponto do que ele. E o presidente, nós, por exemplo, eu também aqui destacar entrei-nos da Secretaria de Saúde em todas as reuniões, desde a direção geral, a direção secretária, secretário, diretora de Esporte de Saúde, diretora do Hospital do Assílio Carlos que está fazendo um trabalho maravilhoso, quero parabenizar aqui, o senhor César, o senhor Cacuí, todos os outros envolvidos aqui no Hospital São José, a intimidade de saúde pré-atendimento lá, com equitativa, lá de Valente. Senhor presidente, a gente ver o que é a unidade dos servidores que estão lá na ponta dos PSS, né, dos técnicos de enfermagem, dos agentes de comunidade de saúde, Caxias, eu dou um exemplo, então isso, pela demonstração que existe uma liderança que faz com que isso a conquista. Quero aqui, seu presidente, agradecer imensamente a forma como as coisas estão sendo conduzidas em nossa cidade. Quero dizer que esse estreitamento, essa articulação política que está elevando a cada dia a nossa cidade no patamar, uma cidade realmente grande como mora a coleta, uma cidade pública, cheia de uma cidade de Estado, é uma cidade que realmente nos orgulha bastante. Não só nós que somos aqui nos vereadores, mas eu tenho certeza que a população toda tem algum entusado e, para isso, a gente vai ainda mostrar muita coisa boa da ilha durante esse tempo todo. E não nos esquecemos, senhor presidente, a obra que continua. O que eu assumo o diretor Alec é empenhado, desde o vereador Martínez, que eu vejo o vereador Paulo Tomás, eu vejo que o vereador do vereador que o 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 vereador vem empenhado, que o vereador não só essa questão de vergonha inconstitucional desse momento como nós que estamos ação, mas, vereadora Délra, mas também nas obras que acontecem. Nós estamos com obras lá que ter sido escritas na Vila André, na Vila Getúlio Cabral, estamos chegando lá no sol. Então, isso é uma demonstração bastante importante do governo do certo plano, quero fazer a minha visão de secretário de uma forma de mais importante. Eu quero aqui, senhor presidente, encerrar minha fala em poder, vossa excelência, o sucesso dessa sua gestão em relação a entender exatamente as coisas que estão acontecendo no entorno. Aqui, junto da gente, a forma como o senhor está observando e ver também a mesa diretora, o sucesso secretário que continue mesmo assim nessa pegada. Tenho certeza que se Deus pudesse não só a população, mas nós mesmos nos sentimos assim honrados em poder estar aqui contribuindo para que a nossa cidade cresça e que cresça de uma forma confortável, mais bacana, jurídica. Então, senhor presidente, muito obrigado pelo momento que está dando essa oportunidade para mim e eu faço a palavra para o senhor presidente. Muito obrigado. Parabéns, vereador Ivan. Convido agora o Alex, o vereador Alex. O Alex está aqui, o Alex Freitas. presidente, o Alex Freitas. O Alex. O Alex. Presidente, nossos vereadores nesta casa, quero amanhã hoje aqui, falar, parabenizar o que você fez com a gente pela disposição e a organização de ter a participação em atingir todos os bairros dessa cidade com a vacinação, ou seja, todos os bairros da nossa cidade foram contemplados, uma cidade que tem um milhão de habitantes, uma cidade que tem 440 pontos de passagem, Caxias é uma metópsis, mas a vacinação os temos presentes em diversos bairros da nossa cidade, todos os bairros vão ser contemplados certamente, quero parabenizar ele pela grande iniciativa de poder fazer que toda a população de Caxias possa ser atendida com um milhão de vacinas compradas que nós estamos adquirindo agora. Eu estou fazendo uma solicitação nesta casa para pedir o prefeito para vacinar todas as mães dessa cidade que tem filhos com microcefalia, são 5 mil famílias, essas mães precisam levar os filhos para o tratamento, elas precisam, elas tem que estar expostamente, pegar a construção, pegar o trono e levar os filhos para o tratamento. E a gente está fazendo nossa solicitação aqui essa casa para ser o prefeito nosso país, está incluindo muito prioridade, essas mães que têm filhos com problemas de microcefalia. Quero aqui também dizer, parabenizar, sobre o fundo de pobreza, eu acho que é um avanço importante para a nossa cidade, pelo momento que nós estamos vivendo, nós temos que realmente botar em regime de urgência, essa mensagem que está feito agora no mês, para o executivo, para que a gente possa dar velocidade. Dizer também que nós vamos fazer um projeto de decreto legislativo, criando o título do historiador, José Gustosa, ao historiador do Caxias, onde ele teve um livro publicado sobre a cidade do Caxias de Rio de Janeiro, em 1958. É uma pessoa que fez pela cidade, que tem uma história na cidade, é da cidade, e eu estou apresentando também esse projeto de decreto legislativo para a prevenciação de todos os companheiros aqui vereadores dessa casa, que eu acolho a vocês. Dizer também que nós estamos fazendo uma indicação parlamentar para a criação do Jesus do Caxias e do Governador, para a parceria do Governo do Estado, do Governo Federal do Caxias, do município, aonde também nós vamos fazer essa indicação. E dizer, Srs. Presidente, que nós estamos à disposição da população, que nós estamos aqui fazendo o nosso melhor. A Câmara de Duques de Caxias tem um papel fundamental no poder fazer o que o prefeito, a lei, possa fazer um bom governo e ter ações que possam beneficiar o cidadão da sua cidade. Quero agradecer a sua oportunidade, muito obrigado a todos. Parabéns, vereador Alex. Convido agora Alex da Juliana do Taxi. Bom dia a todos. Bom dia, Srs. Presidente. Ia queria falar que eu sou a presidente, por que eu queria falar com a presidente, que chegue a um método, aeli, a Secretaria da Saúde, pegar e ajudar. É, antes de lá, para o minha aula, para a Srs. Carpetti, das montações do mundo, que eu falei, que ele estava pensando em início de 8 dias, constatar, muitos profissionais, na Secretaria de Saúde, bastante, normalmente, e acumulando noamoto para voltar a se dar com a saúde do nosso município. Fiquei muito feliz e agradecido com as mulheres. Vamos continuar a vacinar para a vacinação, para a vacinação e para a vacinação. Eu consigo, consigo, é causar muita vida. O problema é que não foi a problema. E lá, a outra vez, também, ele vai ter a fé com o outro óxido. Ele vai, mas não, aquilo que vai dar. O que ele tem, lá, esse problema, embaixo, já foi ótimo. E a Câmara Municipal, para a gente, com grande gestão, eu posso exceder, você pode exceder em princípio, um grande líder aqui nessa casa, sempre que eu fico me preocupando da segurança e da questão. Aí eu tô mandando a galera, as filhas do seu amigo, ela disse, por uma forma da gente deveria ir também se cuidar, porque gente, os filhos dentro da unidade que tá lá, órgãos, funcionários de saúde da nossa cidade, os nominários deles, o secretário, a Lávia Assitiva, de todas as autoridades, seja a Lávia Assinprimada, seja na OTS, seja na obras do ST, ou no C4, nós estamos com uma equipe, Muito bom a nossa saúde, precisa ser valorizado, os profissionais, não estão comigo, não estão a ser humildes, 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 eu vou falar que estão a ser humildes, para ajudar a nossa saúde, a nossa concorreção, a nossa concorreção, e o nosso município, muito obrigado. Parabéns, Júlio, que é muito obrigado. Bom dia, doutor Ezequiel. Parabéns, vereador Alex da Juliana Itaques, essa grande revelação também. É um prazer em ir lá ao teu lado. Convido agora o vereador Júlio Wilson. Faço uso dessa oportunidade de fala para poder pedir a V. Exª, o mais breve possível, que está colocando em falta o projeto de lei, onde V. Exª, qual é o projeto de lei, a obrigatoriedade do próximo contrato das empresas de ônibus terem, pelo seu objeto, ter o ônibus elétrico, a tarifa única, tem clamor público. Temos hoje algumas cidades no Brasil que já dispõem desse transporte de massa. Haja visto que a nossa cidade, a população de carros, tem crescido de forma realmente espantosa e muito em breve não teremos mais como transitar, principalmente no centro, de Zucco de Caxias. E o transporte de massa, ele sempre foi a melhor solução em qualquer cidade. eu peço a V. Exª, que possa estar colocando em falta a votação desse projeto de extrema importância e muito valioso para a nossa cidade, que é o transporte público elétrico. Tenho certeza que vai ter uma tarifa menor, vai ter mais conforto, mais segurança, e com certeza vai ajudar a diminuir esse trânsito dentro da nossa cidade. Eu quero parabenizar também aqui a V. Exª, porque, estou vendo que ao lado de V. Exª está uma intérprete de Libras, e eu quero aproveitar e dizer que fico feliz em ver que V. Exª é sensível à causa das pessoas com deficiência, pessoas surdas, neste caso, fazendo assim garantir a lei, garantir o direito da pessoa surda acompanhar as sessões que acontecem dentro dessa casa. Quero parabenizar também a produção, a produtora, que contratou essas intérpretes. Eu sou um militante nesta causa, sou instrutor de Libras, conheço bem e sei na hora quando o intérprete ele realmente ele coloca da forma que V. Exª ou qualquer outro edil expõe sentimento, intensidade e realmente as palavras. Muitos intérpretes muitas das vezes resumem muito a frase em poucas palavras e as intérpretes desta casa estão de parabéns e eu parabenizo V. Exª por estar mantendo essas intérpretes, são muito boas. Sem mais, presidente, muito obrigado, obrigado a todos os meus pares e peço que V. Exª Parabéns vereadores e é muito bom saber, eu sou sabedor do senhor devido a essa bandeira muito importante não só essa questão de oitécnica mas muitas pessoas que necessitam de serem assistidas e eu parabenizo por isso, essa bandeira é muito importante para todos nós, para toda a população e para aqueles que amamos também. Convido agora o vereador Cláudio Tomás, nosso primeiro secretário que só faz uso da palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores diretores, presente imprensa, senhor presidente, que me faz usar essa pergunta online na manhã de hoje para parabenizar o prefeito Washington pelo seu esforço, pela sua dedicação e compromisso com as ações da população do lado de Caxias. Tenho visto, senhor presidente, que o senhor prefeito tem sofrido perseguições por parte da imprensa, imprensa impressa essa, senhor presidente, que não tem notado que boa parte da população que é atendida na rede pública de saúde em nosso município vem de todo o estado do Rio de Janeiro. Mostrando, senhor presidente, que a saúde de Caxias vai muito bem e obrigado. Vai muito bem e obrigado, senhor prefeito. porque se não, senhor presidente, a população do estado não estaria sendo socorrida no nosso município. Então, hoje, eu me sinto na obrigação dever de parabenizar por todo o esforço do senhor prefeito pela saúde da população. Pegando um gancho, senhor presidente, do que o vereador Alex Freitas pediu, eu tenho certeza que vossa excelência, presidente dessa casa vai estar junto a mim ali. Também pedindo ao senhor prefeito que veja pelos pacientes renal, os crônicos desse município para dar uma atenção especial ali àquelas pessoas que não podem nem pensar em pegar esse covid. Eu tenho certeza que o senhor prefeito vai estar sensível a esse meu pedido para dar uma olhada e vacinar todos os pacientes renal crônico desse município, senhor presidente. E o que me faz também, senhor presidente, fazer uso da tribuna, na última sessão, senhor presidente, fiz uma grave denúncia à comissão de segurança do município, o vereador Moisés Neguim, Alex da Juliana do Táxi, a vereadora deles, para que apurasse a denúncia de desvio de conduta do chefe da guarda e do subchefe, o nome de terra, guarda terra e avila, senhor presidente. Mas quero esclarecer, senhor presidente, que a denúncia é a ser apurada, mas eu quero me dirigir aos guardas municipais da cidade do Rio de Caxias, esses bravos guerreiros honrados que trabalham sol a sol, chuva a chuva, para o bem comum da população desse município. Você sim, você tem que ser valorizado, você tem que receber o RAIS. Fiz uma denúncia, senhor presidente, que alguns guardas estariam recebendo RAIS no horário de trabalho e sem trabalhar. mas eu quero reafirmar que eu sou a favor que o guarda receba o RAIS porque trabalha, não os peixes, aqueles que não trabalham estão em suas casas sugando dinheiro público. E quero fazer mais uma grave denúncia na manhã de hoje, senhor presidente. Dando continuidade à minha denúncia. Existe, senhor presidente, guardas municipais da cidade do Rio de Caxias que nem trabalham como a guarda Nair. Guarda Nair, que anote aí, presidente da Comissão de Segurança, que já mora há três anos em São Paulo. Eu quero saber se essa senhora tem recebido dinheiro suado à população. Porque enquanto o prefeito honra os seus compromissos catando cada moeda de imposto que é recolhido da população, essa senhora segunda denúncia apadrinhada pelo para esse chefe da segurança, essa terra, ela está há três anos recebendo sem trabalhar, senhor presidente. E mais, quero me dirigir a você, a vossa excelência, secretário de segurança desse município. Vossa excelência que tem compromisso com a verdade, com a lisura. Tem compromisso com o dinheiro público. vossa excelência que tanto bateu no peito, que era um lutador pela segurança. Eu tenho certeza que vossa excelência vai estar junto a mim, junto à nossa comissão de segurança para desvendar e mandar todos os pedidos e informações dessa casa com pena de estar prevaricando. Tenho certeza que vossa excelência não vai fazer isso. Então, todos um bom dia. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Parabéns, vereador. Nós estamos todos atentos à sua denúncia. Assim como todas as denúncias que nos são passadas, eu tenho certeza que os vereadores novos exigentes estarão juntos buscando a ilustração desses fatos com essas denúncias que o senhor tem feito dando nomes cidades que moram. Eu tenho certeza que os vereadores estão compromissados para defendermos o nosso município. Todos aqueles que causaram danos aos corpos públicos serão penalizados. E nós, a Câmara de Vereadores, não só o senhor como primeiro-secretário, estamos dando total apoio, mas qualquer um de vocês que defendem a nossa população, que defendem o bem comum que são os nossos municípios, contarão com um apoio irrestrito, não só do presidente Celso Clouba, mas do nosso prefeito Washington Reis. Seja lá quem for, que estiver causando dano ao horário público, será cobrado, penalizado. Nós seguiremos firmes, apurando a veracidade, como o senhor tenha demonstrado, e eu tenho certeza que, dentro de breve, teremos muito mais denúncias que estão enviando aqui para a nossa casa legislativa. Então, podem contar comigo, vereador Cláudio Tomás, podem contar com essa presidência e com nós, com todos os vereadores que estão ao seu lado para juntos solucionar esse problema. Presidente, Gostaria de fazer uso da palavra também. Gostaria de fazer uso da palavra também, presidente, por favor. Com a palavra, vereador Valdeci. Ô, Deise, pode ficar à vontade, então, depois de vossa excelência, eu faço uso da palavra. Tá bom, vereador, obrigada. Com a palavra, vereadora Deise. Presidente, eu gostaria de fazer responder ao nobre vereador Cláudio Tomás, que a comissão estará, como bem disse o nosso querido presidente Celso Alba, que nós estaremos, sim, averiguando as denúncias aí, tragas a esta casa, que é uma casa séria, uma casa de respeito, e nós estaremos aí averiguando as denúncias e gostaria também de pegar um gancho no discurso, na fala do vereador Alex Freitas e também do vereador nobre, vereador Paus Tomás, sobre as pessoas que têm problema de saúde, que deveriam ter uma prioridade, sendo que eu tenho um filho que tem realmente, tem também um problema de saúde, ele faz parte de risco, é uma doença rara, crônica, e não tem, e não está nesse grupo aí prioritário, eu gostaria, sim, de pedir ao senhor prefeito que colocasse essas prioridades, que incluíssem essas prioridades, não só dos renais crônicos, mas também, e nem só do grupo também que o vereador Alex citou, mas também dessas pessoas que têm doenças crônicas, doenças crônicas e de risco. Muito obrigada pela fala e um bom dia a todos, os meus pais. Parabéns, vereadora. Próximo vereador escrito. Valdeci, vereador Valdeci toca a palavra. Tomás, presidente, eu acho que o vereador Cacete também quer fazer uso da palavra. Queria pedir a parte do líder de governo, vossa excelência, vereador Valdeci. Com a vontade, vereador. eu queria dar um bom dia a todos. Atenção aí, atenção, quem está falando aí? É o vereador Moisés, presidente da Comissão de Segurança. Agora, ele vai usar a palavra. Mostra excelência que vai usar a palavra, Moisés. Correto. Então, vereador Moisés, está com a palavra. Queria aqui dar um bom dia a todos os meus pares, novos edis, a todos que estão ao alcance da minha voz. Eu, como presidente da Comissão de Segurança, recebemos ali, junto com a Comissão, na sessão passada, com a daqueles da institucionais para obter informações e responder a todas as nossas políticas em relação ao incertidência conhecida pelo 999 e companheira de a Inflamática. E vamos até agitar por as informações para inscrever o nosso referimento A gente tem que ver a informação através dessa diferença que chegou até a câmera municipal. Beleza? 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 Pode. Muito bem. Obrigado pessoal. Obrigado. Obrigado. Comberto. E continuando o discurso, tivemos aqui na Secretaria de Estudios, onde vamos hoje ter algumas informações para assistir a gente, o nosso acerimento de informação ali naquela Secretaria onde o senhor é o Fernando Lúcio. que ele, que ele, que ele, que ele, que ele, que ele, que ele já aqui falado, que não devemos primarizar? Iremos investigar a busca da função da nossa disposição, a altura que o nosso ministro merece. Em relação ao barco de paz, e ali é diferente àqueles pulas, onde está todo mundo. A gente está aqui lá, desde a sua casa, e ali também há uma unidade que começou pelo nosso governo. E agora, quando se fala, dispõe de poder se bater no barco e alguns também encontram os agidos em alguns dos. Então, iremos ali, protocolar e ter inteligência, também pedir informações qual era a unidade ali de referir a fábrica de luta, né? Quando era recolhido o fundo e após também ter sido extinguido, esse fundo municipal de trânsito. Fazer um estudo mais a fundo, não só para estar ali levando aqueles guardas, como nosso amigo e vereador Claudio Tomás disse. Temos que honrar também aqueles trabalhadores da Secretaria para requerer informações e, em breve, estaremos com essa solução oficialmente falando em plenário, ok? E, nada mais a dizer, quero deixar um bom dia a todos os nobres redis dessa casa. Presidente, eu gostaria de fazer o uso da palavra, se fosse possível, tá? Se der possível, me inscrever. Bom dia, vereador Catite. Com a palavra, vossa excelência. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, meus pares. O que me traz, nessa manhã de hoje, fazer o uso da palavra. Eu quero prestar aqui uma nota de falecimento a mais um cidadão que investiu na cidade do Duque de Caxias, o senhor Paulo da Casa Santo Antônio. foi a falecida do Duque de Caxias para investir e trazer os moradores da nossa cidade e contribuiu para o crescimento dessa cidade. Alô? Estão me ouvindo aí, pessoal? Em alto e bom tom, Catite. Pode continuar, velho. E quero também fazer, mais uma vez, parabenizar o deputado Austin Reis. E, hoje, o nosso líder de governo, secretário Sandro Neves, secretário de Saúde, subsecretário de Saúde e diversos companheiros, deputado Rosenberg Reis, em mais uma inauguração lá na UPH do Parque Equitativa, de 20 leitos no combate a essa doença que vem assolando o mundo. E a nossa cidade está de parabéns. O prefeito está de parabéns. Os vereadores que têm dado sustentação para que o prefeito continue avançando em leitos. Mas o mais importante que o prefeito tem feito é avançar na vacinação. Porque, se nós não avançarmos na vacinação, infelizmente, nós não vamos conseguir ter o êxito necessário. E quero parabenizar, mais uma vez, porque Caxias atingiu a 100 mil doses de vacina aplicada em nossa população. É um feito muito importante. Caxias é a cidade que mais vacina no Brasil. E isso nos enche de orgulho, que nós estamos no caminho certo, dando sustentação a esse governo. mas o mais importante, dando esperança à nossa população de Duque de Caxias. Eu não poderia deixar de vir aqui, prestar esse esclarecimento a todos os meus jovens edistos, e dizer que vamos continuar a parabenizar, presidente, essa expressão. Mas, desde aqui, desde aqui, voltamos com as nossas sessões prejudiciais. Não temos... Colovinho, o teu alto-falante está ligado aí, Colovinho. Se liga aí, por favor. Senhor presidente. Oi, Valdeci. Posso fazer uso da palavra agora? Com a palavra, vereador, Valdeci. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, meus nobres edis. Senhor presidente, faço uso da palavra para parabenizar também o senhor prefeito Washington Reis pela aula que vem dando a todos os prefeitos do nosso país de como administrar uma cidade. O prefeito Washington Reis tem demonstrado, quando o gestor público realmente tem compromisso com a população, ele consegue mecanismos, ele consegue atitudes, ele consegue mostrar para todos a forma que o chefe do executivo deve conduzir uma cidade. E hoje, do que de Caxias, com quase um milhão de habitantes, nós somos a única cidade no Brasil que temos 120 leitos disponíveis no Hospital São José, que foi adquirido e transformado em um hospital referência no combate ao Covid-19. Nós temos cerca de 40 leitos no Hospital Moacido Carmo, destinado também ao combate a esse vírus maldito. Hoje, como o vereador Catite aí falou, nós estivemos ali na UPH do Equitativa, inaugurando mais 20 leitos com respiradores de primeira qualidade, equipamentos que foram adquiridos para salvar vidas. Em breve, lá na UPH de Xerém, teremos mais 30 leitos. Isso é demonstração de gestão, isso é demonstração de compromisso com a população, isso é demonstração de amor ao próximo, de amor à coisa pública. E o prefeito Austin Reis vem desempenhando esse papel brilhantemente e, claro, com a anuência da Câmara Municipal, que nós, do Poder Legislativo, estamos dando governabilidade para o nosso prefeito, para que ele consiga conduzir a nossa cidade da melhor forma possível. E atingir essa marca de 100 mil cidadãos vacinados é motivo de orgulho para todos nós. Então, quero aqui também me solidarizar com todos os munícipes que perderam seus entes queridos, que vêm perdendo seus entes para esse vírus maldito, deixar aqui para todo cidadão que nós, vereadores da cidade de Duque de Caxias, estamos de mãos dadas para que a gente possa combater esse mal, unidos contra esse vírus. E junto ao prefeito Austin Reis, nós temos demonstrado que quando o político, ele realmente tem interesse, vontade, desejo de trabalhar em prol da população, o povo ganha. E nós, mesmo diante dessa pandemia, não temos aqui medido esforços para continuar trabalhando em prol da população. Quero também aqui registrar, ô seu presidente, nosso vereador, amigo, grande amigo, irmão, companheiro de Labuta, o vereador Marcos Tavares, que é secretário de Meio Ambiente e Defesa da Causa Animal, que mais uma vez contraiu esse vírus pela terceira vez. Deixar aqui as nossas orações, pedindo a Deus para que o proteja, que continue protegendo, que ele venha sair novamente desse vírus, com a sua saúde sendo restabelecida e que nada venha ali acontecer. Senhor presidente, muito obrigado, tenham todos um bom dia. Parabéns, vereador. E ressaltando também que, como o senhor bem disse, foi muito feliz nas palavras, estão preparando mais 30 leitos em Xerém, mas lembrando aqui que foram inaugurados 20 leitos no Parque Dictativa, no Posto de Saúde Dictativa, ou seja, cada dia o prefeito Austin Reis, junto com a equipe da saúde, com o doutor Antônio, tem avançado, a gente não tem recuado, em meio a essa pandemia, do que a gente está dando a resposta positiva. Nosso povo está muito bem assistido, por isso que nós temos esse embate, muitas das vezes, nós que ouvimos as vozes que vêm das ruas, estamos todos os dias acompanhando o avanço, o crescimento, a cada alta que nossos hospitais têm dado, a gente também se solidariza, nós nos sentimos muito felizes com essa resposta que a nossa cidade tem dado a altura, a altura de um prefeito que defende a nossa saúde com unhas e dentes, tem mostrado na prática como cuidar da nossa população. A palavra agora é o vereador Nivão. Nivão, você está sem áudio. Ok. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar esse momento, para o final aqui dessa sessão, e também, seguindo aqui a palavra do Avest e até mesmo de Vossa Excelência, em função da urgência em votarmos a mensagem 1 do 16, então, em conformidade com o artigo 25, inciso 1, e o artigo 74, parágrafo 3º, que Vossa Excelência submeta ao plenário virtual para que nós possamos votar e aprovar amanhã uma sessão extraordinária para votarmos essa mensagem, que é de grande importância para a cidade. Aí eu peço a Vossa Excelência que avalie esse pedido nesse momento. Acatando a proposição do nobre vereador, eu, nesse momento, peço ao plenário, nosso plenário virtual, submeto ao plenário, nosso plenário virtual, para que nós possamos fazer essa sessão extraordinária, que é de suma importância, não para o prefeito Washington Reyes, para a prefeitura, mas para toda a população, que essa mensagem faz que nós possamos combater a fome também, como o vereador e líder de governo Valdeci mencionou ainda há pouco, essa mensagem é muito importante para que nós possamos dar mais governabilidade e sustentabilidade a esse governo fazedor que é o Washington Reyes. Eu queria aqui submeter ao plenário para que nós possamos fazer amanhã, às 10 horas da manhã, essa sessão extraordinária. Vereadores que aprovam... Se manifestam. Se manifestam. Vereador que se leia. Aprovado por unanimidade. Amanhã, às 10 horas da manhã, nossa sessão extraordinária, não havendo mais nada a tratar, está encerrada a nossa sessão, primeira sessão virtual. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Oi. 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 Oi.